Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Briges, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar sobre estiletes, que parece que é tudo igual, tudo parecido, mas eles têm umas diferenças que são bem importantes na hora de você escolher o seu estilete para determinado trabalho. Bom, eu vou colocar um pouquinho aqui de lado, estes, e vou falar destes aqui primeiramente. O que a gente encontra nas papelarias, de uma forma bem fácil até, são estes aqui, ó, o mais fino e o mais larguinho, né? Aqui tá a lâmina e aqui uma lâmina mais fina, tá? Esses são bem fáceis, isso aqui custa 3 reais no máximo, e esse talvez 2 reais. Esse aqui é bem velhinho e quando ele acabar eu vou me livrar dele, eu não quero mais, não vou usar mais. Esse aqui também, ele é um estilete, justamente por ser muito, assim, popular, fácil de ser achado, isso aqui é muito usado por estudantes, é vendido em papelaria realmente, mas ele tem um corpo muito frágil, tá? Tão frágil que o meu, ó, já tá quebrado, tá? Ele tá um passo de ser jogado no lixo. Bom, mas ele ainda tá aqui, né? Temos, deixa eu... toda vez que você não usar seu estilete, a lâmina tem que tá sempre recolhida, tá? Ok? Como é que você trava a lâmina? É simples, você corre o dedo assim, escolhe o tamanho da lâmina que você precisa, e aqui você puxa até o final, tá? Eu digo isso porque, às vezes, quando a gente puxa, se fizer assim, tem a impressão de que já tá todo travado e não está. Olha a diferença, ó. Mais um pouquinho, tá? Tem que tá até o final. Esse aqui é a mesma coisa. Isso evita de que, quando a gente estiver cortando, a lâmina não vai entrar, tá? Porque a gente sempre tem que pressionar um pouquinho, né? Então, a lâmina não entra se isso aqui estiver puxadinho, tá? Esses aqui são os populares. Esse aqui também era popular, não sei nem se ainda existe desse tipo, ele é bem antigo, ele... Não sei qual é a marca dele, mas esse sistema aqui não é legal, porque ele não tem uma trava. A gente coloca a lâmina pra fora, né? E quando vai cortar, se eu suavizar a mão, tudo bem. Mas se eu precisar pressionar um pouco mais, olha o que acontece. Ela entra, tá? Porque esse sistema não é legal, ele não tem uma trava aqui. Né? Esses aqui são profissionais. Esse aqui é da marca Alfa. É um dos melhores, né? Esse aqui, acho que é... Esse aqui eu esqueci. É voo alguma coisa? Né? Existe um que também tem essa cor amarela. Parece Alfa, mas não é. É da marca Norma. É excelente também, maravilhoso. Eu tinha um da marca Norma. Ele, sinceramente, sumiu. Tá passeando, sei lá pra onde. Então, esses dois também tem uma trava. Uma trava bem poderosa, por sinal. Esse aqui, apesar de ser o mesmo sistema deslizante desse, ele realmente trava. A gente tem que pressionar aqui pra baixo. Ó. Pressiona assim pra baixo. Empurra. A lâmina sai. A gente solta e ele tá travado. Tá? Esse aqui já é um pouquinho mais chatinho. Porque, às vezes, na pressa, a gente prefere simplesmente fazer isso, né? Esse aqui não. Você tem que rodar, colocar a lâmina pra fora e prender. É claro que esse aqui oferece uma segurança muito, muito maior do que qualquer um desses aqui. Tá? Porque esse aqui, se você não rodar, a sua lâmina vai ficar presa aqui o resto da vida. Tá bom? Vamos colocar a lâmina pra dentro. E todos eles aqui, você veja que as pontas são sempre diferentes, né? Tem uns cortes. Por quê? É pra gente poder colocar a lâmina. Então, às vezes, elas abrem assim e você vai retirar a lâmina velha e colocar a nova. Às vezes, eles são de puxar, como esse. Esse aqui também acho que é de puxar. Este aqui é deslizar também. Tá? Esse aqui tem até uma coisa interessante, que é um compartimento aqui na lateral com uma outra lâmina reserva. E a gente retira a lâmina assim, ó. Isso aqui tem que sair. As pontas de todos eles têm que ser retiradas pra gente conseguir trocar a lâmina. Então, a gente puxa aqui, ó. E eles têm sempre uma bolinha, né? Que tem um volumezinho pra cima, assim. E a lâmina vem sempre com esse círculo. Então, na hora de substituir a sua lâmina, você encaixa o círculo aqui, né? Venho aqui no local correto. E agora é só empurrar e colocar aqui o protetor, tá? Esse aqui é a mesma coisa, só que esse, ele não desliza pra cima, como esse. Ele é daqueles de puxar, tá? Ele também tem aqui um compartimento, mas o meu tá vazio, não coloquei nada. Também tem aqui um compartimento pra colocar uma lâmina extra, né? E esse é do mesmo jeito. A gente roda pra soltar, puxa. E ele tem aqui, desse lado, no caso, né? Tá travado, tá? Bom, eu aqui no estúdio, eu não compro apenas uma caixa dessas. Essa caixa aqui vem com dez lâminas. Dessa forma, tá? Às vezes elas vêm com um pouquinho de óleo. Aí você tem que dar uma limpadinha com papel, mas cuidado pra não se cortar, porque elas são altamente cortantes. Então, eu não compro assim, porque como eu uso muito estilete, ao tempo todo usando estilete, eu não uso tesoura pra cortar papel. Não é bem... É diferente, né? O tipo de trabalho, né? A forma como eu trabalho. Quer dizer, todo mundo que faz encadernação usa tesoura, mas não especificamente pra cortar papel reto. Pra cortar papel, a gente usa isso aqui, que é a régua e o estilete. Então, a gente vive fazendo isso. Coloca aqui. Olha o meu dedo onde é que tá. E assim a gente corta tranquilamente. Então, eu não compro um só. Eu compro uma caixa, mais ou menos desse tamanho, e eu acho que vem 50 disso aqui, se eu não me engano. Acho que tem caixa com 10, assim, 10 desses, uma caixinha assim menor. E acho que tem caixa com 50 unidades dessa caixinha, que é muito mais econômico você comprar 50 unidades do que você ficar comprando de uma em uma. Você vai pagar mais caro. Às vezes a caixinha acaba, você esqueceu de comprar, e aí você não tem. Aí você olha ali no seu compartimento, né? E você não colocou a reserva, então você fica sem cortar. Então, eu sempre tenho bastante caixinhas dessas aqui. Isso aqui não pode faltar. Temos também, daqui a pouco eu vou te mostrar como cortar papelão, tá? Que as pessoas, algumas pessoas não cortam da maneira certa. Então, isso aqui tem o mais fino, como eu falei, e tem as lâminas mais grossas também. Mas isso aqui, todas essas lâminas aqui, elas são boas quando eu quero cortar uma coisa assim grande, tá? Uma superfície maior. Pode até ser menor do que isso, mas não é nada delicado, nada assim, piquititinho, por exemplo. Vamos supor, eu tenho isso aqui, isso aqui é uma caneta, tá? Uma caneta lâmina. Essa caneta aqui é japonesa, acho que ela nem existe mais, não sei, nunca vi ninguém com essa caneta. Ela tem uma espátula aqui, né? Muito útil. Aqui ela tem uma tampa. E aqui ela tem duas lâminas, tá? Ó, isso aqui são duas, eu só vou usar uma. A lâmina que eu vou usar, ela está mais acima daquela minha lâmina reserva. Então, na verdade, isso aqui tem duas lâminas. A que eu estou usando e a reserva imediatamente ao lado. Então, pra eu pegar, substituir, ó, eu venho aqui, solto, assim, puxo, tá vendo? E elas são assim. Eu não quero me cortar, porque eu sou... Ó, tá vendo? Aqui é uma lâmina e aqui outra lâmina. E tem esse corpo aqui, tá? E aqui de um lado eu boto uma lâmina, do outro lado eu boto outra lâmina. Assim. Foi, já vou assim desse jeito, ó. Eu boto pra cima a que eu quero que... A que eu quero usar. E aí, na hora de colocar a reserva, eu coloco ela um pouquinho mais abaixo, né? Ó, tá vendo? Porque aí ela não vai ter o uso disso aqui. Ela não tá no mesmo nível, então ela tá aqui quietinha. Esperando que eu a suba, pra que ela seja usada. Tá? E aí, isso, eu encaixo aqui. Tem o encaixe certo também, ó. Esse tipo de caneta, ele é muito bom quando a gente quer cortar detalhe. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui esse... Um triângulo, né? Uma coisa pequena. Então, em vez de eu usar um monstrengo, é uma lâmina desse tamanho, tá? Olha o tamanho da lâmina e o tamanho do que eu quero. Às vezes eu tô cortando uma coisinha pequititinha assim, ó. Tá? É terrível quando a gente resolve cortar com isso, ok? Aí, a lâmina, esse... Esse grau aqui, esse... Tá vendo? Esse ângulo aqui, ele é muito largo pra gente ficar cortando aqui com precisão. Sempre acaba saindo ruim. Não dá muito certo. Então, a gente vem com uma caneta e corta. Olha até o jeito que eu seguro a caneta. Como uma caneta mesmo. Então, eu consigo cortar porque eu tô cortando com uma pontinha, né? Olha o ângulo dessa pontinha, tá? Ele é bem menor do que esse ângulo aqui, ó. Tá bom? Então, eu tenho essa caneta que, sinceramente, eu não sei se alguém conhece. Mas a caneta mais comum é essa daqui, ó. Tá? Isso aqui você encontra nas papelarias hoje em dia. E é o mesmo sistema, tá vendo? Isso aqui é uma trava. Esse também é uma trava, né? Esse aqui vem com tampa. Pronto. Esse aqui, as canetas... As lâminas não ficam aqui. Mas é só a gente abrir a trava, ó. Abre a trava, escolhe a lâmina. Nesse caso aqui, eu não sei como é que é aqui no nosso país, porque se não é daqui, as lâminas não são daqui. Olha essa lâmina aqui que interessante. Ui! Além dessa lâmina, tem um outro desenho de lâmina também. Tem esse. Olha esse aqui como é fininho, fininho. Muito bonitinho. Parece um bisturi isso aqui. Eu acho que essas lâminas não são vendidas no Brasil. Pelo menos eu nunca vi aqui nas papelarias. Se alguém tem isso aqui, com esse tipo de lâmina, deixa aí escrito nos comentários, porque realmente eu nunca vi. E essa aqui também é bem interessante, porque a ponta dela é reta. Tá vendo? Então, de repente, é se eu quiser raspar alguma coisa, ó. Eu acho que é pra fazer isso em alguma madeira ou algo parecido. É bem legal isso aqui. Mas eu quase não uso essa caneta. Não sei se... Né? Se eu... Não sei. Não uso. É falta de hábito mesmo, né? Eu comprei lá fora e raramente uso. E temos também, quer dizer... Então, essa daqui e essa tem a mesma função de cortar coisas bem pequenas, bem delicadas. Tem essa daqui também, que é uma caneta... É uma estilete dedeira, né? Ele é assim. Tem uma tampa de segurança. Tem outra tampinha aqui dentro, né? E aí você vem, coloca um dedo aqui, ou esse, ou esse, como você quiser, né? E aí você apoia desse jeito e corta. E pra soltar, pra você substituir essas lâminas, elas são vendidas em... Não nesse pacote, tá? Que isso aqui era uma outra coisa. Elas são vendidas de três em três, que é um absurdo. Olha, tá vendo? É a mesma lâmina, tá? Então, vem três lâminas num pacotinho, que é um pacotinho plástico também. Aí eu comprei uma porção de lâminas, né? De porção de pacotinhos e coloquei aqui nesse maior, tá? Mas o que acontece aqui? Nesse, ó. Quando você tem... Você tá cortando papel, tudo bem. Mas se, por exemplo, você resolver cortar papelão, ela não é adequada pra papelão. Da mesma forma que estas duas canetas também não são adequadas pra papelão. Você vai arrasar com a sua lâmina, você vai forçar demais a sua mão, vai ficar doendo e não vai dar muito certo, tá? Por quê? É só a gente pensar. Isso aqui, o papel, é uma coisa delicada. Então, se eu uso esse tipo aqui de lâmina ou até uma caneta, né? Caneta, estilete. Eu tô cortando uma coisa delicada ou uma coisa pequena, né? Tudo bem. Se eu quero cortar uma coisa mais bruta como papelão, eu vou usar uma coisa dessas aqui, tá? Própria, que tem, sabe? Tem largura suficiente pra eu cortar um papelão legal. Se eu cortar com isso, o meu dedo vai forçar tanto aqui que eu vou ficar com a mão doendo, tá? E aqui também, a gente fica com essa parte aqui doendo. Então, esse aqui é um outro objeto, um outro estilete que eu não uso tanto assim. Mesmo assim, eu uso mais do que as canetas. Ainda falta esse aqui, que é um estilete circular. Ele tá preso aqui, né? Ele tem essa trava de segurança aqui. A gente aperta. Aperta aqui, puxa aqui e ele sai, ó. Tá vendo? Ele é muito usado pra tecido. É bem legal cortar tecido. Porque, às vezes, se você pegar uma tesoura pra cortar o tecido, acaba ficando meio torto, né? Eu, então, pra cortar tecidos, eu sou o ó. Mas isso aqui é bem legal que você passa assim, ó. E ele corta, tá? Ele corta papel. Eu não uso pra cortar papel. Não é legal pra cortar papelão. É muito, sabe? Força muito. Eu também não gosto. Mas, pra cortar tecido, eu acho bem interessante, tá? O papelão. Na maioria das vezes, a gente usa a régua. Ai, deixa eu pegar outro aqui. A gente usa a régua. Então, não é... Eu não me acostumei, não gosto de pegar a minha régua e aí ter que passar um cortador circular aqui, sabe? Eu acho que não gosto. É só apertar e a lâmina volta pro lugar, tá? Então, aperta aqui na hora de soltar. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Tá? E ela trava. Tá bom? Então, se você tá começando agora a fazer scrap, a fazer artesanato, sinceramente, o que eu recomendo é que você compre um bom estilete desses aqui. Já compre direto, profissional. Isso aqui não é caro. O estilete, ele tem de vários preços, né? Como eu disse, de dois ou três reais até... vai até quarenta, cinquenta, sessenta. Esse aqui eu não sei quanto é. Esse aqui deve ser uns quarenta e poucos reais. Esse aqui eu acho que é até mais barato, tá? É uma coisa que eu não falei também na hora de trocar essa lâmina, né? A lâmina é vendida separadamente. Aí, a gente tem aqui esse botãozinho. É só abrir o botãozinho, ó. Coloca uma lâmina nova aqui no lugar, certinho. Coloca aqui. A arruela. E esse parafusinho, uma peça metálica. Agora, eu vou te mostrar como cortar papelão. Uma coisa que, às vezes, as pessoas se enrolam para cortar. O caso é o seguinte. Aqui estão dois pedaços de papelão. Olha só. Olha só como é que está essa ponta. Deixa eu botar no mesmo nível, tá? É uma ponta reta, tá vendo? Se você olhar por cima, tá? Isso aqui é reto. Ou seja, esse ângulo aqui, isso aqui com isso. Se eu fosse medir esse pedacinho aqui, daria exatamente 90 graus. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente corta um papelão, o ideal é que a gente corte na vertical, tá? Desta maneira que eu cortei aqui. Assim, você passa uma vez. Vamos lá. Uma vez. Cuidado com esse dedo aqui para o teu estilete não fugir em cima do dedo. Isso já me aconteceu algumas vezes, tá? Então, passa com calma, sem fazer muita pressão, tá? E você vai passando o número de vezes que for necessário para cortar o seu papelão. Com muita calma. Também para você não forçar seu braço, não forçar sua coluna, ok? E aí, você vai passando na vertical. Tá vendo como é que eu estou fazendo? Sempre com o dedo aqui para apoiar. Ó. Tirar assim para você enxergar, tá? O dedo apoia. Pronto, cortei, tá? Tá cortado perfeitamente, olha só. Tá? E eu estou dizendo, o que eu vou dizer agora? O caso é o seguinte. Às vezes a gente diz a alguém, olha, corta esse papelão aqui para mim, não sei o que. Ou eu até vejo em algum lugar pessoas cortando papelão. E aí, elas fazem isso, ó. Em vez de cortar na vertical, elas deitam um pouco o estilete. Então, sai assim, ó. E aí, vai. Porque depois que você faz o primeiro, a primeira passada, a lâmina praticamente entra na passada que você deu. Olha como é que ficou. Olha só. Se você olhar de cima, aqui, você vê uma aba, uma coisinha aqui, para fora dessa linha. Por quê? Porque, na verdade, ele está assim, ó. Ó. Ele aqui está enviesado. Olha só. A diferença. Olha a diferença daqui, ó. Se eu fizer isso, os ângulos ficam certinhos, tá vendo? Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó. Não dá. Isso vai sambar para um lado e para o outro. Porque, olha, olha só como é que está. Por causa do corte. O certo seria aqui. A não ser que você queira realmente esse efeito. Você vai fazer um trabalho de montagem. Você quer esse efeito com esse ângulo aqui. Tudo bem. Mas se o seu objetivo é um ângulo reto, olha o que aconteceu porque você enviesou o seu estilete, tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante em encadernação também. Às vezes a gente vê um livro finalizado e o livro está estranho, sabe? Tem alguma coisa, parece que está... Uma pessoa leiga, talvez não perceba. Mas um outro encadernador, ele vai olhar e vai dizer, hum, cortou o papelão errado. Fez alguma coisa errada. E aí é o seguinte, é um milímetro cortado errado daqui, mais um milímetro de outro lado, mais um milímetro de outro lado. No final da história você tem aí uns 3, 4 milímetros ou até meio centímetro, né? De diferença e o livro está torto, né? Ou a sua caixa, né? Você vai fazer uma caixa de papelão. Tem caixas lindas feitas em papelão. Então você tem que observar esse corte certinho, tá bom? Então é isso. Esse vídeo foi atendendo a pedidos. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, se você quiser investir num estilete, eu recomendo altamente que você invista em estilete profissional. Tá? Esses aqui não servem. Isso aqui vai para o lixo. Daqui a pouco mesmo ele vai embora. Esses aqui eu não recomendo, tá? Então, se você quer uma caneta, se você precisa para trabalhos bem pequenos, compre uma dessas canetas aqui. Tá? Elas hoje são vendidas... Eu acho que qualquer papelaria hoje em dia tem disso aqui, ou de material técnico tem esse tipo aqui de estilete. Ele é mais fácil de ser achado. Esse aqui acho que não existe mais, não sei. Tá? Mas esse aqui é o substituto desse. É a mesma coisa. Tá bom? Então é isso. Obrigada por ter assistido. Por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Dê o seu like, caso você tenha gostado. E semana que vem a gente está de volta. Obrigada. Beijo! Tchau, tchau!